Nos dias 22 e 23 de abril, representantes do Grupo 5 mais 1 e do Irã voltam a negociar o acordo sobre o programa nuclear de Teherã. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela União Europeia. As conversações devem começar com o encontro entre a representante da UE, Elga Schmid, e o ministro adjunto iraniano das Relações Exteriores, Abbas Aragchi. Depois haverá uma reunião plenária dos diretores políticos do Grupo 5 mais 1, composto por Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos, mais a Alemanha e representantes de Teherã. A maratona de reuniões do mês passado superou os prazos fixados, mas alcançou um acordo preliminar. Segundo o documento, o Irã aceita um controle rígido do programa nuclear em troca da suspensão das sanções que abalam a economia do país há anos. Mas as partes ainda divergem sobre alguns pontos. O novo prazo para se chegar a um consenso final é o dia 30 de junho. Nesta quarta-feira, o presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que se as sanções não forem retiradas, não haverá acordo.